Música Bom, estamos aqui agora parados dentro do trem Na fronteira da Mongólia com a China Zaminuti, a cidade mongoliana E Irliã, a cidade chinesa A cidade chinesa ainda não chegamos Estamos parados dentro do trem O Gordo está olhando a galinha pintadinha Enquanto eles levaram nossos passaportes Estão lá carimbando e fazendo investigações Consultando no Integradas Nossos nomes Integradas mongolianas Trem paradinho Aguardando A nossa passagem Para a China Aqui um trenzinho Vamos ver Mostrando como é a situação aqui Música Música Legenda Adriana Zanotto